Boa noite. Em Belo Horizonte, 8 de dezembro, que nesse ano cai numa sexta, é feriado. Pergunte para o seu colega aí do lado, para o seu filho, para o seu pai, para o seu vizinho, por que é feriado. Alguém vai até lembrar, fala, ah, é dia de Nossa Senhora da Constituição, mas qual que é a importância? Essa santa é o quê? Ela é padroeira de Belo Horizonte? Não, porque é uma referência aos católicos. Eu não tenho nada contra religião e nem feriado religioso. Nada. Trago o assunto à discussão porque recentemente usei esse espaço para comentar que estão querendo criar um novo feriado para o dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E animado pelas repercussões que a maioria das pessoas diz que concorda comigo, que é feriado demais, eu volto a essa discussão. Dá uma tristeza saber que é um feriado, mas que você não encontra três pessoas em cem que saibam o sentido do feriado. Então, para que é feriado? Para a gente emendar o fim de semana? Para ficar em casa à toa? Ou quem trabalha ganhar dobrado? Sinceramente, essa é a discussão que o país tinha que fazer. Sem atenção, sem preconceito, sem entendimentos preconcebidos por, por exemplo, padres. Que vão dizer, ah, está contra, só porque é um dia religioso. Não. É porque é um feriado sem sentido. Pensa nisso, caro ouvinte Itatiaia. Pensa nisso comigo. Isso não é esquisito. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.